Eu vou ser obrigada a interromper o conteúdo aqui rapidinho pra relatar um ocorrido em relação a uma compra de celular que minha mãe efetou no sábado, na Riachuelo, da marca Samsung. Eu vou fazer isso porque eu quero que outras pessoas evitem cair nessa puta dessa picaretagem que infelizmente minha mãe caiu, tá? Então eu tô fazendo isso realmente pra informar os desinformados. Resumindo, ela efetou essa compra desse aparelho no sábado. Em três dias o aparelho começou a dar problema. Travava a tela, simplesmente paralisava, não acontecia nada, ela mexia, o touch não funcionava. Ela foi e voltou na loja e a loja se recusou a prestar qualquer respaldo e a trocar o aparelho. Três dias de compra, três. Eles alegavam que pela política da loja o aparelho só podia ser trocado em dois dias corridos. O que ela comprou no sábado, quer dizer, domingo não conta nem como dia útil, se fosse o caso. Mas não, eles fazem isso de propósito que é pra tirar o corpo fora. A Samsung, eu acabei de falar com a Samsung no saque, eles também se recusam a trocar o aparelho em qualquer circunstância. Ou seja, você gasta dois mil reais suados, porque a gente não caga dinheiro, não é mesmo? Pra isso, pra ter um aparelho podre, provavelmente vindo de uma revenda, porque muito provavelmente esse aparelho já veio de reparos e eles revendem pra essas lojas pra dar um destino, entendeu? E é isso, você vai ficar com esse aparelho podre, a menos que você consiga vender pra qualquer outra pessoa e com esse dinheiro comprar um outro aparelho. Porque a marca da Samsung e a própria Hachuelo estão cagando pro cliente, tá? É isso. É por isso que eu me endivido pra comprar meu iPhone, entendeu? Porque eu sei que na Apple eu não tenho esse problema. Deu problema, travou tela. Primeiro que o atendimento deles é excelente, eu não fico horas esperando pra ser atendida. E segundo que eles dão um aparelho novo, mediante qualquer outra dificuldade que se tenha. É isso, gente. Essa é a dica do dia. Espero ter ajudado. Não comprem Android e não comprem muito menos aparelho em lojas assim de departamento. Porque é furada.